Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal, vamos falar hoje sobre o projeto Cassandra de novo É, mas a gente adquiriu aqui, cara, duas coisas, né, que eu queria passar pra vocês sobre o projeto Pra quem não sabe, a gente tá fazendo um crowdfunding, e esse crowdfunding, ele tá quase lá chegando já no... Chegando no objetivo, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem aqui, tá, então tá 2850, tem que atualizar Ah, teve mais algumas pessoas, bastante pessoas ajudaram, tá, acho que tá em mais, tem 80 e poucas pessoas, tem que até atualizar isso aqui Eu atualizo diariamente, né, o objetivo tá quase lá, mano, falta acho que muito pouco ali É... enfim, e tem o site também, né, que a gente adquiriu o domínio aqui Eu não comecei ainda a pôr coisas aqui, é uma wiki, tá galera, quem quiser se registrar aqui na wiki, fica à vontade Pode ser registrar e ajudar, ah, eu tenho um celular, um Google Pixel 4, 5, enfim, quer adicionar A gente vai adicionando menu, no menu aqui algumas coisas e vai, é... Sei lá, botando conteúdo, né, fazer vídeo também, etc Tem os celulares e tal, e eu tô adicionando aos poucos, né Também tem o crowdfunding, também tem que atualizar a lista, tá E tem aqui, tá É... cadê aqui, eu tinha uma coisa, ah, aquisições com aduações Você pode clicar aqui, ó, que mostra aqui nota e coisa, o que foi adquirido, tá Por enquanto A gente adquiriu aqui, galera, um aparelhinho Notinha, tá lá no site também Que é um... um Redmi Note 9 Pro, cara, usado, né Esse trincado aqui, galera, não tinha Mas é muito superficial, tá ligado? Muito lindo esse celular aqui Mas ele não tinha esse trincado lá atrás E eu, ó, muito tempo sem usar celular Tá sem a capinha, né Peguei pra capinha, etc, pra teste mesmo E eu peguei esse celular, como é vidro atrás Não sei por que diabos os fabricantes botam vidro Tem que ser plástico, né, mano Ih, plasticão, ó Que não quebra E eu, por desastre, botei na mesa, tá E quando eu fui, peguei de volta E eu sou acostumado não a soltar o celular Mas numa distância assim, largar, né E ele acabou trincando ali Mas nada que faça barulho, nada Mas só um lascado ali Fio da mãe, né Mas, enfim, acontece Então a gente adquiriu esse Redmi Note 9 Pro Eu já adquiri esse cara aqui, tá Ele tá com teste já Já vou mostrar pra vocês Falar um pouquinho sobre A gente vai ter vídeos aqui Não se preocupe Mas eu já peguei um Xiaomi aqui Então o Redmi Note é uma linha mais barata, né Mas eu já peguei esse Xiaomi aqui porque Ele tem umas dificuldades extras Pra desbloquear bootloader Você precisa desbloquear bootloader Ele tem todas essas dificuldades Onde eu queria fazer esses testes, né Eu queria ver o funcionamento desse cara aqui, tá Então ele é um celular, tá pessoal Antes de eu falar mais um pouquinho sobre isso Ele é um celular 2020, tá Então já tem 3 anos aí basicamente Ele tem ali uma tela de 60 Hz, tá Então não é tão fluido O meu é de 90 Então ele não é tão fluido Eu peguei por R$700 aqui pro projeto Eu tô usado Ele tá muito bem usado, né Ele não tem sinais de uso praticamente O único sinal de uso Quem regaçou fui eu ali Sem querer Mas a telinha tudo padrão, tá Não tem nenhum sinal de uso Muito bem cuidado esse celular aqui Então ele tem um processador interessante, tá Tem 6 GB de RAM Eu acho, tá Se eu não me engano São 4 mais 2 4 físico, né E 2 ali como se fosse uma swap ali Que bota de troca, etc, tá Me corrija se eu tô errado Mas é 4 mais 2 E eu desativei esse 2, tá Então ele é 4 mais 2 e tal Mas eu desativei pra testar Ele tem 128 GB de armazenamento E, enfim É um celular bem interessante, tá Eu não usei muito tempo ali Aquele, o A interface da Stockroom que ele vem, tá Da Xiaomi Eu usei por alguns dias pra testar Pra ver como que era E, cara Tem propaganda É uma tranqueira aqui só, né Tem muita coisa ali embutida Até propaganda O bagulho vem Então dá pra desabilitar isso aí Só que É uma tranqueira E roda bem lento, tá Então, obviamente Eu fui lá Já desbloqueei o bootloader Teve processo, tá Pessoal, eu quero mostrar Esse processo de desbloqueio De bootloader e tal Pra vocês Pra ver o funcionamento Mas a Xiaomi em si Demora 7 dias Pra você desbloquear Então você faz o desbloqueio Aguarda 7 dias Ou cento e tantas horas 126, 136 Uma coisa assim É E aí ele vai Você vai conseguir fazer Esse desbloqueio do bootloader Tá Então demora 7 dias Eu fiz um domingo Eu peguei o celular Na sexta É Testei esses dois dias ali Pra ver como que era No domingo Fui lá Desbloquei o bootloader No outro Aliás Pedi o desbloqueio E no outro domingo Ele desbloqueou O bootloader Pra mim Usar uma Uma custo ruim Tá Um processo um pouco Quanto chato Aqui pra quem usa Linux E Mac Principalmente Linux Porque Mac a gente não tem Mas Linux É um processo muito chato Sabe por quê? Porque pra desbloquear Esse bootloader A Xiaomi Ele se fornece O Mi Tools Bootloader Bootlock Uma coisa assim É Eu vou fazer um vídeo sobre isso Como eu falei E você Não tem Uma ferramenta Pra Linux Pra isso Até tem Mas tá muito desatualizado E não funciona E eu testei várias coisas Entrei em contato Com um monte de pessoa E fui atrás De um monte de pessoa E ninguém Me deu um caminho Tá Então pode até ver Mas eu não consegui achar nada Só um projeto De dois anos Que Que já tá desatualizado Tá um projeto de 2021 Mais ou menos Então tá muito desatualizado Não dá pra usar Qual foi a solução? Eu tive que instalar aqui É O O Windows Numa VirtualBox Pra utilizar lá Tá Utilizar lá Esse 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 Mi Tools Aí né Pra conseguir desbloquear O Bootloader Então foi um processo Extremamente chato Mas eu tive que Fui forçado A botar o Windows Aí numa máquina virtual Pra conseguir só desbloquear O Bootloader Então Eu creio que todo mundo Que usa Linux Vai ter que fazer esse processo Se você usa o Windows Tá safe aí Mas se não Você vai ter que fazer Esse processo É um processo Muito chato Um processinho Bem chatinho mesmo Tem que ter Todo aquele trabalho De instalar o Windows E blá 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 Tá Então esse foi Os únicos problemas Também como eu falei A Stock ROM Que ele vem Tá Que é do próprio Xiaomi lá É bem lento Tem propagandas E a gente não conseguiu Ter obviamente O benefício Que as custom ROMs Te oferecem Como mais segurança Privacidade E etc Aqui ele está Tá pessoal Com Lineage OS Vou fazer um vídeo Sobre ele Tá só mostrando Por cima Mas com Lineage OS É Vem com poucos Aplicativos aqui Tá Eu botei pra testar Alguns aplicativos Inclusive tem até TikTok aqui Botei pra testar Pra ver Funcionamento Uma pessoa normal A gente vai querer usar Não sei por que Mas vai É E Ele Eu botei O Gaps Aqui também Tá Eu vou ensinar Esse processo Então Lineage OS OS em si Ele não vem com nem Um tipo de aplicativo Do Google Mas lá no processo Quando você está fazendo A instalação Do Lineage OS Você consegue Instalar Antes de dar o primeiro Boot no sistema Do Lineage OS Você consegue instalar O Gaps Beleza Então ele vem com Serviço mínimo Ele só vem com a Play Store A pesquisa Tá E A barrinha O próprio Google Aqui pra fazer pesquisa E a barrinha aqui Então ele vem com Basicamente Três ou quatro Aplicativos ali Tá Ele não Enche de coisa GMA E não sei o que Não É só o básico Do básico Tá Então pra você conseguir Trabalhar ali Com o Google É ruim É Mas tem gente Que realmente precisa Tá Então Tranquilo Outra coisa O Lineage OS Que está disponível Pra esse aparelho Tá Ele Ele está na versão Doze Tá Do Android Doze Ele não tem na versão Treze ainda Beleza Enquanto outros aparelhos Como o meu Aqui Tá É o meu Pro meu aparelho Aqui ele já tem Com o Android 13 Que é o modo G52 Então O celular 2022 Ele já tem Pro Android 13 Aqui ele só está disponível Com o Android 12 Por enquanto Que um pouco vai ser De ser prometido Desatualizado Depois vão tirar da lista Uma coisa interessante Também é que poucas Custom Rooms Rodam aqui Como assim Não roda outra Jeff Por padrão Original Não Oficial na verdade Tá Então vai ter só Lineage OS E CR Droid O CR Droid Ele não tem uma documentação Tão clara Onde você vai ter que usar Aqueles Recovers Como o Red Fox Ou talvez O TWRP Um dos dois Você pode usar aqui Para instalar o CR Droid Beleza Então eu botei O Lineage OS Para testar Só para teste mesmo Ele Está bem fluido O Lineage OS Eu gosto bastante Por ser bem seco Então está bem fluidinho Funciona perfeitamente Não tenho O que reclamar aqui Beleza Então Foi um experimento aqui Que não documentei ainda Mas vou fazer do zero Para documentar Em vídeo Etc Celularzinho bem legal Interessante Usado 700 pila Dá para encontrar Até mais barato Mas foi o que a gente achou E no meu aqui Pessoal Que eu quero fazer vídeo também O meu está com CR Droid Aqui O CR Droid Ele é Um sistema Galera Sisteminha aqui CR Droid Ele é um sistema Mais voltado Para jogos Ele tem O que eu achei De ruim Mas eu tenho que fazer Mais testes ainda Estou uma semana Usando o CR Droid No meu celular pessoal É que a bateria dele Dura muito menos Que a Lineage OS Só que assim Ele é altamente customizável Ele é altamente customizável Então desde a barrinha Aqui de cima Da parte Da bateria Você consegue alterar tudo Você consegue botar a bateria Para um lado E botar a ícone Aqui em cima da barra E personalizar E cor E ícone E fonte Você consegue fazer tudo Tudo mesmo É que você achar Que dá para fazer No celular Você consegue fazer Então ele é altamente Personalizável O CR Droid Mas eu tenho que descobrir Mais coisas sobre ele O que não me agradou Foi essa parte de bateria E ele também trava Às vezes Mesmo no meu celular Que não é um celular ruim Ele dá umas travadas Quando está com muito Aplicativo aberto Então ele dá uma engasgadinha Mas é isso Eu tenho que fazer Me aprofundar mais Para passar para vocês Mas é essa experiência Que eu tenho De uma semana Mais ou menos usando Bateria Não está durando muito Beleza? Enquanto na Lineage OS Com o meu celular Estava durando bem Mais a bateria Em torno de um dia Quase dois dias Na verdade Um dia e meio A dois dias Com o CR Droid Eu tenho que Carregar ali No fim da noite Um pouco Para ter a bateria Suficiente Todo dia Ele está durando Mais ou menos um dia Estou perdendo alguma coisa Mas em troca disso A pessoa ganha Auto Auto Customização No sistema Você não fica travado Como um Lineage OS Por exemplo Ele te dá Uma customização geral Se fosse para botar Em distribuições Linux É como se fosse o Gentoo Claro Não tem compilação Mas é como se fosse o Gentoo É altamente customizável Ele também tem a questão De A galera fala muito Para jogos também Porque Dá para destravar mais FPS Em jogos e tal Coisa que eu não faço Eu não jogo Mas para quem é gamer E gosta Trabalha com Lean Gosta aliás De software livre O PC E gosta de jogar Também Alguns jogos Você pode usar Para um CR Droid Da vida Para desbloquear Mais FPS Mesmo que a tela Seja de 60 Como no caso do Redmi Note 9 Pro Você vai ter mais FPS Você consegue ganhar Mais FPS Que ele consegue desbloquear Ele tem um cara Chamado GamePro Que vai trabalhar com isso Beleza Quero fazer vídeo Sobre ele também Então estou testando Por enquanto Mas não é um sistema Que eu me agradei Porque eu não gosto Muito de personalização Então é isso Tem os sites Do projeto ali Da Cassandra CassandraSec.com.br Entra lá na Wix Se quiser adicionar coisas O objetivo do projeto É colaborativo Tem ali O SlackJF.com.br Background Founding Está ali embaixo O link na descrição Se você quiser Dar uma força Para a gente bater Essa meta logo Quem quer enviar Um celular velho Um S2 Manda aí para nós Para nós fazer teste E mostrar aqui no canal E botar no Wiki E fazer Esse projeto Acontecer de uma vez Está quase lá Então a ideia agora Galera É pegar celulares usados Obviamente Mas que sejam Acessíveis para todo mundo Não adianta eu chegar aqui E pegar um celular De dois pila E falar Galera É nóis Não dá Tem que ser acessível Para todo mundo Então o celularzinho É da Xiaomi Por exemplo Ali A Redmi É baratinho Você consegue Ter mais aparelhos Bem mais baratos Enfim É isso aí Que eu queria passar Então o primeiro celularzinho Adquirido Primeira quebra Aqui sem querer Mas acontece E com a NJOS Aqui com o Android 12 Isso que eu queria passar Para vocês Só para dar Uma direção E como está o projeto Fechou pessoal Obrigado por assistir Acer esse vídeo Esqueça Curso Slack Jeff .co.br Te vejo no próximo vídeo Fui E aí .co.br